Nessa vídeo aula eu vou falar para vocês sobre rolamento em um plano inclinado, como esse aí que vocês estão vendo. Para isso eu vou mostrar inicialmente um experimento em que eu faço descer por esse plano esse anel metálico e esse outro disco maciço. Então observe o que acontece. Lembrando que os dois discos têm o mesmo raio, então quando eu faço eles descerem por essa rampa, observe o que acontece. O disco maciço chega na base do plano primeiro, ou seja, ele tem a aceleração do centro de massa maior. E nessa aula a gente vai ver por que isso acontece, por que a aceleração dele é maior. Então eu desenhei aqui um esquema, aqui está meu disco de raio R e aqui está meu plano que tem inclinação θ. Então sobre esse disco, uma força que certamente vai agir é a força gravitacional, que aponta para baixo. Outra força que também age sobre o disco, que impede que ele entre para dentro da rampa, é a força normal. E nesse caso nós ainda temos uma terceira força, que é uma força de atrito, que vai fazer com que o disco gire. E essa força atua em oposição ao movimento. Então se o disco desce o plano, então essa força vai apontar na diagonal para cima, como eu estou mostrando aí. Para entender melhor esse movimento, eu vou decompor a força gravitacional ao longo das direções perpendiculares e paralelas à rampa. Então fazendo isso, eu vou chamar essa direção paralela à rampa de x e a perpendicular de y. Então eu tenho aqui a minha força Fgx, que é a componente x, a força gravitacional, e a força Fgy. Então usando a trigonometria, a gente consegue ver que a força Fgx vai ser igual a mg senθ, e eu acrescento esse sinal de menos, porque ela está apontando na direção, descendo a rampa. E a Fgy vai ser menos mg cosseno de θ. A gente não vai usar essa última aqui nessa aula, mas só para deixar claro para vocês. Então usando a segunda lei de Newton, das forças, então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, nesse caso vai ser a aceleração do centro de massa. Então atuando sobre o disco, mais para cima nós temos a força de atrito, que é a força Fs, e para baixo nós temos mg senθ, que é a componente y da força gravitacional. Isso tem que ser igual à massa do disco, que é essa massa M, M maiúsculo, vezes a aceleração do centro de massa, que está localizado ali no centro do disco, porque é um disco homogêneo. Então essa é a nossa primeira equação. A segunda equação que a gente pode utilizar é o torque em um ponto P ali. Nós temos a aplicação da força de atrito no ponto P, e ela está a uma distância R do centro do disco, que é o eixo de rotação. Então essa força de atrito vai causar um torque em cima desse disco, que vai fazer ele girar. E nós vimos que a segunda lei de Newton para as rotações é torque resultante, igual a momento de inércia vezes a aceleração angular. O torque resultante, como nós podemos ver por aí, já que o ângulo entre o raio e a força de 90 graus vai ser simplesmente raio vezes a força, que é a força Fs, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, que é 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então o torque vai ser Fs vezes o raio. Isso tem que ser igual ao momento de inércia do centro de massa multiplicado pela aceleração angular. Então se nós temos um rolamento suave, que é um rolamento em que não há deslizamentos, nós podemos escrever, como nós já vimos, que a velocidade do centro de massa é igual a R, que é o raio vezes o ômega, a velocidade angular. Então aplicando a derivada dos dois lados dessa igualdade, nós temos essa relação aqui agora. Como R é constante, ele sai da derivada, da segunda derivada, nós ficamos com a derivada da velocidade do centro de massa em relação ao tempo é igual ao raio vezes a derivada do ômega em relação ao tempo. A primeira derivada é igual à aceleração do centro de massa e a segunda derivada do ômega em relação ao tempo é exatamente a aceleração angular. Dessa relação eu posso isolar o α, então ficamos com α igual à aceleração do centro de massa dividido pelo raio, porém aqui eu tenho que acrescentar um sinal negativo, porque a aceleração do centro de massa é negativa, enquanto que a aceleração angular é positiva, é no sentido anti-horário. Então eu acrescento esse sinal negativo para dar conta dessa relação entre essas duas grandezas. Então eu posso substituir esse resultado na segunda lei de Newton para os torques, então eu fico com Rfs igual a i centro de massa, no lugar da aceleração angular eu coloco menos, aceleração do centro de massa sobre R, então se eu isolo o Fs eu fico com menos i do centro de massa, aceleração do centro de massa sobre o R ao quadrado. Então eu posso substituir esse resultado naquele resultado que eu tinha chegado para a segunda lei de Newton para o movimento de translação, que era Fs menos mg senθ é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então fazendo essa substituição aqui no lugar do Fs, então eu vou ficar com menos iCmACm dividido por R ao quadrado menos mg senθ é igual a m, aceleração do centro de massa. Então desse resultado aqui eu posso juntar os termos que têm aceleração do centro de massa, então eu fico com iCm, aceleração do centro de massa, sobre R ao quadrado, esse valor é negativo, menos m, acento de massa, que é o que estava no lado direito, igual a mg senθ. Então eu posso colocar a aceleração do centro de massa em evidência, então no primeiro termo eu fico com iCm sobre R ao quadrado, mais a massa. Então do lado direito vai ficar mg senθ, então eu posso reescrever essa expressão, colocando a massa em evidência, então o primeiro termo dentro do parênteses vai ficar iCm sobre mr ao quadrado, mais 1, já que eu coloquei a massa em evidência. Do lado direito fica igual. Então a aceleração do centro de massa, eu posso cortar as massas nessa igualdade anterior, vai ser menos g senθ dividido por 1, mais a i do centro de massa dividido por mr ao quadrado. Reparem que essa expressão depende do momento de inércia do centro de massa, que para o anel vai valer 1 sobre 2 a massa do anel vezes o raio externo ao quadrado mais o raio interno ao quadrado, enquanto que para o disco que não tem formato de anel, mas um disco sólido, a gente tem que o momento de inércia dele vai valer 1 sobre 2 mr ao quadrado. Então como os momentos de inércia são diferentes, e o momento de inércia do anel é maior do que o momento de inércia do disco, quando eu substituo na expressão para a aceleração do centro de massa, o anel vai ter uma aceleração do centro de massa menor, e portanto ele vai chegar na base do plano inclinado depois do disco sólido. Então é por isso que o disco sólido vence a corrida. 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 A CIDADE NO BRASIL